Olá, tudo bom com vocês? Mostrando os porquinhos da Índia aqui, ó. Vamos ganhar capinha agora. Olha só esse pequenininho aqui, ó. Quando vai tratar eles, vem com o capinhozinho. Olha ali, ó. Era isso que eu ia falar. Vocês conseguiram ver ele caindo? É que eu não sei fazer pra botar o replay, mas eu acho que de certo vocês conseguiram ver. Eu mesmo ia falar, quando vem botar capinho com o balde aqui, ó, ele se joga, ele se joga dentro do balde de guluzinho que ele é. Tinha dois, não sei se vocês viram. Tinha esse lisinho e tinha um outro peludinho, arrepiadinho, que nem a fêmea, né? Que nem essa ali, a fêmea é a mãe deles. Ela ficou doentinha esses dias e morreu. Não sei se, eu digo ela, mas não sei se era uma fêmea ou machinho, né? Que não deu pra ver ainda, porque era muito pequena. E daí ontem também, quando foram ganhar capinho, também se jogou e caiu dentro do balde. E hoje, mesma coisa, vocês viram, né? Minha mulher tá tratando eles, que pra mim tá... É ruim de eu ficar tratando os bichinhos agora. Daí ela que tá cuidando sempre, né? E daí ali, ela botou... Algum lugar fala quirela, né? Outro fala milho moído. Só aqui a gente fala carolo. Tem milho moído ali, o carolo, né? Ali o potinho da água. Daí aqui, tem capinzinho também. Esse mais vermelhinho lá atrás. Deixa eu focar aqui. Esse mais vermelhinho lá atrás é o machinho. Agora pegou. Essa peludinha ali, arrepiada, é a feminha. Deixa eu ir pro outro lado. Olha, ali embaixo tem uma onça preta, ó. Daqui a pouco ela sobe no pé de banana. Ela sobe até aqui em cima. Até aqui em cima, pra brincar. Ó, aqui tá o pequenininho, ó. Olha só que bonitinho eles comendo. Ó, não falei? Não falei que ela sobe? Já tá aqui em cima do viveiro, ó. Ela subiu aqui no pé de banana. E veio aqui. Diz, oi. Diz, meu nome é Melzinha. Beleza, pessoal? Só um videozinho rapidinho aí pra mostrar pra vocês como é que estão. Como é que estão os porquinhos da Índia. Beleza? Um abraço e fiquem todos com Deus.